Skinwalkers flagrados por câmeras. Se você nunca ouviu falar sobre Skinwalkers, eu vou te contar. Eles são bruxos e bruxas malignas da cultura navarro, que possuem uma habilidade de se transformar em animais, ou até mesmo em outros seres humanos, ou seja, eles conseguem imitar até o som das pessoas. Normalmente eles pedem algum tipo de ajuda para atrair as pessoas até ele. Esse homem estava sozinho em uma floresta, mas dá para perceber que ele já se sente meio desconfortável, e ele sente que alguém está te observando por ali, e que poderia ser um Skinwalker. Então ele faz um som, e na mesma hora, o mesmo som imita ele lá no fundo, e quando ele vira a câmera, aparece um animal muito estranho te encarando, e dois seres lá no fundo aparecem, se escondendo com uma aparência muito escura. Então tome muito cuidado quando você for andar em alguma floresta, porque você pode encontrar algum Skinwalker. Já curta esse vídeo e me segue para mais vídeos.